Olá, amigo cabeça de gasolina, seja muito bem-vindo. Esse é o Boteco F1, a sua dose de Fórmula 1 com gelo e limão. Meu nome é Sérgio Civelli e hoje nós estamos aqui para comentar sobre esse anúncio do Sergei Sirotsky, quem o russo participará pela primeira vez em sua carreira de uma temporada completa da Fórmula 1 com a Williams. E para conversar comigo eu trouxe a Juliane Serazoli. Tudo bem, Ju? Tudo bem, né? A Williams já começou dando trabalho para a gente logo em janeiro, né? É, a Williams gosta de fazer isso, né? Não é a primeira vez que a Williams faz isso. Se você está chegando agora no Boteco F1, não esquece de se inscrever, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho, aperta nele se você tem uma conta no Google, se não tiver é só fazer rapidinha, porque assim que você aperta em inscrever, aperta esse sininho aqui do lado, você recebe todas as notificações do Boteco F1, que tem vídeos novos todas as quintas e domingos às 8 horas da noite. Ju? Pensar que a Williams vai começar o ano que vem com Lance Stroll e Sergei Sirotsky. Você imaginaria isso há um ano, pensa, meu Deus, o que aconteceu? O que deu de errado com a Williams? Mas voltando um pouquinho no tempo, a primeira vontade da Williams, o sonho da Claire Williams, que na verdade não passou de sonho em momento algum, mas era o Fernando Alonso. Mas qual que era a intenção da Claire Williams? É ter um piloto de gabarito, ter um piloto 5 estrelas, para levantar a Williams, fazer com que todo mundo acreditasse que a Williams poderia voltar a ser grande. A conversa com o Alonso não passou de uma pequena sondagem, ele já deixou muito claro, e até a gente entende por quê, né? A gente vê qual é o limite da Williams, e mesmo a McLaren com todos os problemas, o limite do que a McLaren pode fazer, até em termos comerciais para o Alonso, é muito mais alto do que o que a Williams poderia oferecer para ele. Então essa conversa acabou, mas aí surgiu essa possibilidade de Robert Kubica, que tinha sido deixado de lado pela Renault, depois de fazer alguns testes pela equipe, que era a ex-equipe dele, um lugar em que ele tem muita gente conhecida, muita gente que gosta muito dele, mesmo assim lá ele não conseguiu convencer, havia muitas dúvidas da real situação do Robert Kubica, o que ele conseguiria pela temporada inteira, talvez alguns circuitos nos quais ele teria um pouco de dificuldade, e até a adaptação dele a uma volta rápida, a adaptação dele aos pneus Pirelli deixou um pouco a desejar nos testes que ele fez com a Renault, e ele acabou até com o Carlos Sainz na jogada, com todo aquele embrólio de McLaren-Renault, e depois a Honda indo para Toro Rosso, e o Carlos Sainz é cedido pelo programa da Red Bull para ir para a Renault, por causa de tudo isso também, o Kubica acabou virando carta fora do baralho lá, e entrou na briga pela vaga na Williams, e entrou muito porque essa ideia da Claire Williams de voltar a ter um piloto gabaritado, quando eles perceberam tinha lá o Robert Kubica com toda a vontade do mundo de voltar, eles deram dois testes para ele, e depois mais um teste que acabou sendo decisivo em Abu Dhabi, o que acabou acontecendo nesses testes é a mesma coisa que aconteceu na Renault, em ritmo de corrida ele muito bom, o retorno que ele dava para os engenheiros muito bom, ele melhorou muito o acerto do carro da Renault e depois o acerto do carro da Williams, mas naquele feeling de uma volta rápida, ele não conseguiu dar aquela volta perfeita. A gente não tem os números exatos, e é até difícil fazer uma comparação, mas o que se diz nos bastidores é que ele foi 3 décimos mais lento do que o próprio Sirotkin, em termos de ritmo de corrida, mais ou menos igual, na verdade o Sirotkin um pouquinho mais rápido, mas ele pegou o carro já acertado pelo Kubica, o Kubica pediu para os engenheiros da Williams fazerem algumas modificações no dia em que ele estava testando, e eles resolveram não fazer, eles fizeram só no dia seguinte, quem pegou esse carro foi o Russo, e o Russo foi um pouco mais rápido em ritmo de corrida, eles avaliaram, talvez a diferença tenha sido o próprio acerto. Mas, sendo um pouco mais lento, em questão de classificação, até no circuito de Abu Dhabi que é difícil em termos de classificação, porque o asfalto é muito liso, e a parte final da pista é a parte que tem mais curvas, é muito fácil o piloto superaquecer o pneu, e foi o que aconteceu com o Kubica, até porque ele não tem muita experiência com esse pneu, mas é engraçado pensar que o Sirotkin tem muito mais experiência tendo feito o GP2 com esse tipo de pneu do que o próprio Kubica. E ele não conseguiu a mesma falha que ele teve na Renault, que ele teve nos testes que ele fez quando a comparação era com o Paul de Resta, na Williams, e nesse teste final em Abu Dhabi foi o mesmo tipo de falha. Isso, unido a, provavelmente, o que se diz é um terço da parte financeira que o Russo está trazendo, o que se fala é que o Robert teria cerca de 7 milhões de euros, e o Sirotkin estaria trazendo 20 milhões de euros. Isso, claro, que pesou muito na decisão. Então, é curioso a gente pensar nessa linha do tempo, como a equipe que queria Fernando Alonso acabou ficando com o Sergei Sirotkin. Pensar no Sirotkin, ele é descrito por muita gente, ele não é um piloto com resultados brilhantes na carreira dele, não. Mas se a gente for pensar em 2015, teve várias corridas que ele conseguiu chegar na frente do Vandones, chegar na frente do Gasly, que são os pilotos que a gente tem aí da Fórmula 1 atual que andaram mais com ele. Um piloto que nunca foi lento exatamente, mas ele muito errático. Mas também o que se comenta muito sobre ele é que ele é um piloto muito técnico, ele tem uma abordagem muito técnica. Então, é um cara que aprende muito rapidamente. E se ele tem formação de engenheiro, não é aquele piloto virtuoso, aquele piloto que senta no carro e acelera, mas é aquele piloto trabalhador que aprende. Eu acho que nesse sentido, é melhor o Lance Stroll ficar bem atento, porque pode ser que ele seja surpreendido pelo Sirotkin. Na verdade, na luta entre os dois, eu acredito que no começo do ano o Lance Stroll deva prevalecer, mas eu duvido que chegue assim no final da temporada. O Cyril Abitebou, que é o chefe da Renault, ele comentou, olha, quando ele teve sorte, porque sorte ele não teve muito na temporada passada, testando com a Renault, sempre que acontecia algum problema no motor ou com o carro, ele andou bem e sempre surpreendeu a todo mundo aqui com o feedback que ele deu, mesmo sendo jovem e não tendo feito nenhuma temporada como titular. Um dos motivos pelos quais essa decisão da Williams demorou tanto, que é entender no cenário global o que significa para a Williams ter o apoio. A Williams é uma equipe que está na Bolsa de Frankfurt. Lembrando que esse banco não tem nenhuma restrição na União Europeia, mas ele tem nos Estados Unidos. Então ficou essa dúvida de, globalmente, como que seria para a Williams ter negócios com esse banco. Mas naquela época, naquela época do contrato com a Sauber, pegou bem em cima, né? E daí ninguém queria saber do dinheiro dos russos, né? Essa questão dos russos é até interessante, que a gente pode viajar mais na maionese aqui e pensar que, na verdade, toda a questão do doping dos russos, né? Dos atletas olímpicos, que tiram os russos das Olimpíadas, Olimpíadas de Inverno também, faz com que seja do interesse do Putin colocar mais dinheiro na Fórmula 1, dá um jeito de botar piloto russo na Fórmula 1. Porque é um dos únicos spots que acabou sobrando para a Rússia aparecer mundialmente, né? Já que eles levaram esse golpe tão pesado nos Jogos Olímpicos. Então, de uma maneira indireta, o doping dos russos, dos atletas olímpicos, acaba ajudando o Sirotkin a conseguir a vaga na Fórmula 1. De certa forma, eu não acho que o Sirotkin é o novo campeão do mundo, mas também não acho que ele é tão ruim assim. Mas o grande problema da Williams nos últimos anos não foi piloto, né? E acho que, mais do que ninguém, eles mesmos sabem disso. E até nesse sentido, a presença do Kubica lá, trabalhando no simulador da equipe, simulador que foi comprado, inclusive, com o dinheiro dos Stroll, pode ser algo importante para a equipe, mas não vai ser decisivo. Um piloto, hoje em dia, ele não vai ser decisivo para o rendimento de uma equipe mudar da água para o vinho. Mas sim, todo esse trabalho de reestruturação que o Pedlo está fazendo, que talvez a gente comece a ver os primeiros sinais já nessa temporada. Acabou o sonho? O Kubica não vai aparecer como titular no carro de Fórmula 1? O jeito é ficar ali mesmo como reserva da Williams? Olha, o papel dele, como você falou, o papel dele é, pelo que se divulgou hoje, vai ser maior do que um piloto de testes normal. O Pedlo fez questão de falar, ele vai ter um papel decisivo no desenvolvimento. Não se falou quantas sextas-feiras exatamente ele vai fazer, como vai ser essa avaliação, e a presença dele nos testes de Barcelona já demonstra que ele não vai ser um piloto de testes qualquer. O que nos leva a imaginar, junto com o que você falou também, talvez a Williams esteja olhando para esse ano como um ano de reestruturação, talvez, se ele corresponder na pista, ele possa vir a ser o titular da Williams no ano que vem, ou até de outra equipe, poder mostrar serviço e manter vivo esse sonho. Ele vai ter o quê? 34 anos no começo do ano que vem. A gente está vendo que Mihaly vai terminar essa temporada com 38. Enfim, a idade em si não é uma barreira para ele. A gente sabe que as barreiras ali são outras, mas não é descartar que o Kubica possa, sim, voltar. Mas, curiosamente, também, se ele não voltar depois de um ano inteiro como piloto de testes, ninguém vai poder falar que foi por causa de dinheiro, né? Porque eles estão dando a chance para o polonês mostrar serviço. E você, amigo cabeça de gasolina, se você fosse a Claire Williams, quem que você contratava para o time de Grove? Coloca aqui nos comentários, tá bom? E nós nos vemos no próximo vídeo, sempre lembrando que todos os links para o trabalho da Juliana Serazori também estão na descrição do vídeo. Tudo bem? Boteco F1, a sua dose de Fórmula 1 com gelo e limão. Até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto